Fala aí meus queridos, minhas queridas do Negri Club, tudo bem com vocês? Rafael Ferrari mais uma vez aqui hoje para trazer um vídeo diferente do que eu tenho feito atualmente não é review, não é dica de mix, é apenas uma conversa que eu quero fazer com vocês sobre a história do Arguile funciona assim, o Arguile todo mundo já conhece, só que a forma com que ele está expandido atualmente as inúmeras marcas, inúmeros modelos de Arguile que a gente tem hoje em dia são muito distantes do que tinha nas épocas remotas o que eu quero dizer com isso? Antigamente, na Índia, pelo que eu lia, o Arguile começou na Índia era uma forma de purificação, a pessoa puxava e soltava fumaça de tabaco na outra durante rituais religiosos, para que a pessoa se purificasse era um ritual muito parecido com o dos índios que todo mundo conhece das aulas de história do Brasil, do ensino médio, ensino fundamental, o que seja no começo, o Arguile, como eu falei para vocês, na Índia era feito como? era o coco cortado, eles colocavam um tubo de... de... como é o nome? De bambu, eles colocavam um tubo de bambu em cima da tampinha do coco eles colocavam uma folha de... uma folha de bananeira ou uma folha de tabaco que eles cultivavam na época no... dentro do coco, colocavam o fumo em cima e colocavam um pedaço de madeira pegando fogo em cima daquela folha de tabaco ou de bananeira a palma também era... se eu não estou errado, era uma folha de palma de coco mesmo que era colocada, enrolada no fumo então, o que o Arguile virou hoje em dia para a gente? o Arguile hoje em dia é uma cultura muito além do que a gente imagina não é aquele negócio fechado, assim... muita gente tem conhecimento sobre o Arguile, mesmo não tendo fumado muita gente tem dúvidas, muita gente tem preconceito contra o Arguile ainda então, ainda se as pessoas procurassem um pouco mais saber da história eu acho que ia desmitificar algumas coisas, assim como eu estou tentando trazer para vocês é desmitificar o que o Arguile é atualmente e o que ele era antigamente por exemplo, tudo que a gente utiliza hoje em dia é de uma forma muito mais elitizada desde o Chininha, que as pessoas compram por 30 reais até o Riegel de 1.200, até o Roy Ruka de 1.000 reais é uma coisa muito diferente do que a gente tem... do que a gente tinha do que os povos antigos tinham aos tempos atrás então, é uma coisa assim... o Arguile, desde o começo, é uma cerimônia ou é uma arte de relaxamento, purificação e união entendeu? os grupos se reuniam na Índia, na Arábia, no Egito, na época mais remota possível da civilização árabe para trocar experiências, para relaxar em grupo e para conversar até porque no Egito, na Arábia, os mais anciões, eles fomos ao Arguile perto das crianças o que hoje em dia, para nós, da civilização atual, não é uma coisa que nos agrada muito porque é tabagismo, vocês conseguem me entender? é tabagismo por ter fumo ali em cima, não contém alcatrão? não mas, de qualquer maneira, tem nicotina então, é uma cultura que nós aprendemos de uma maneira diferente do que eles lá aprendem mas, por exemplo, lá eles passam a cultura desde os pequenos até os mais jovens, os mais velhos para que isso se perpetue para sempre, entendeu? o Arguile, ele é uma cultura ele não é apenas uma coisa feita para você dizer ó, eu tenho um Arguile de 3 mil reais e você tem um de 30 e eu sou melhor que você então, é uma cultura, é uma sociedade que a gente vive é um hobby para muitos para mim, é um hobby, é uma coisa que eu tenho para mim que me relaxa, me faz apreciar sabores novos de fumo, independente da marca que seja obviamente, tem muitas marcas que a gente não gosta muitas pessoas podem gostar porque é o que eles estão acostumados então, não tem como a gente reverter essa situação o que a gente tem que fazer é passar para frente a informação e passar para frente a cultura em si as maneiras corretas de se fazer as maneiras corretas de se fumar o que utilizar para fumar em relação ao que você coloca na base obviamente, tem que ser água outra coisa é inviável você fumar outra coisa faz mal você fumar mesmo as pessoas colocam leite no arguile seja lá o que for nunca testei mas de qualquer maneira esse é o objetivo é você informar as pessoas é você trazer elas para mais perto da cultura não segregar elas ou seja, não você separar elas de você porque ela fuma uma coisa e você fuma outra é reunir, é trocar experiências o objetivo desse vídeo era mais para falar isso mesmo que o arguile é uma forma de você reunir as pessoas até contei um pouco da história é uma forma de relaxamento reunião e trocar experiências, com certeza beleza galera? bom, espero que vocês tenham gostado peço desculpas se eu falei alguma coisa errada de coração por algumas coisas que eu li na internet as vezes eu posso ter interpretado mal o que importa é que assim eu estou aqui para trazer para vocês a melhor maneira possível que eu pude passar essa informação que eu recebi lendo diversos artigos da internet nesses últimos meses beleza galera? espero que todos tenham entendido aí qualquer dúvida como sempre me perguntem vou estar sempre aberto para responder o que for preciso se eu souber me respondo sem problema se não souber ajuda a pesquisar porque tem muita coisa que eu não sei muita coisa que vocês não sabem a gente vai trocando experiências e vai descobrindo coisas novas beleza galera? então é isso muito obrigado e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo